Fala aí galera, beleza? Hoje a gente vai preparar mais um vídeo aqui Hoje eu vou fazer a culinária, a primeira culinária que eu vou fazer aqui no canal Vamos ver se vai ficar bom, sabe aquelas cebolas empanadas, onion rice Espero que vocês gostem Estamos juntos Vou cascar toda a cebola Assim e tal Caramba Tirar toda a casca da cebola Olha aí Aí depois você tira essa bandinha aqui Descarta ela E divide em três, né? No caso, né? Na parte Mais essas duas partes aqui, tá vendo? Vigila em três partes Aí você começa a destacar a cebola e tal No meio delas Assim, mais ou menos Depois deixa mais ou menos uns dez minutos aqui na água, tá vendo? Pra ela perder aquela acidez dela Muito boa Coloca bastante farinha aqui Tempero misto Primeiro Pimenta do reino E orégano E orégano Ótimo Coloca um tempero de legumes também A farinha que é um segredo E tem mais um segredo também Muito especial Que é o que? Fermento em pó Você vai colocar esse fermento em pó Pra ela não grudar Já vai se espalhar Vai ficar crocante Mexe o seu tempero e tal A farinha fica bem temperada Coloca mais ou menos Coloca mais ou menos Essa pintada de sal aqui Tá vendo? Não é muito Essa pintada é excelente Pra dar o sabor Agora que você coloca aquela farinha de rosca Tem que ser aquele pão moído É bem melhor Você colocar esse pão moído Que a farinha de rosca Mas se caso não tiver Pode ser a farinha de rosca mesmo Mas que isso aqui fica mais crocante Já tem o leite A farinha de trigo temperada E a farinha de rosca Mas é tipo pão É melhor Essa daqui Vamos começar a me empanar agora Uma vez o leite Uma vez a farinha Farinha temperada Outra vez o leite Outra vez a farinha temperada Leite Aí você vai com a farinha de rosca Mais uma vez o leite E acaba com a farinha temperada E acaba com a farinha temperada Essa é a modelo aí Acabou essa aqui ó E aí Dez minutos no freezer Aí você começa a fritar E aí E aí Aí E aí E aí E agora concluindo o vídeo Como que ficou aqui a minha Olions Deixa eu ver aqui Vou dar uma experimentada aqui Fez esse molhinho muito saboroso Muito bom Não dá nem pra falar Tem que continuar comendo Mas beleza Acho que foi esse primeiro vídeo De receita meu E até a próxima Fala aí galera Beleza? Hoje é a primeira culinária que eu faço No canal Vamos ver se vai ficar bom Vai ficar legal Eeeh Eeeh Eeeh